Oito das fila harmónicas do Conselho da Praia da Vitória reuniram-se para, em conjunto, manifestarem o seu desagrado pela forma como estão a ser cobrados os direitos de autor sobre as peças que pretendem executar durante esta época de pandemia. Em declaração conjunta, solicitam que, pelo menos durante este período, lhe seja concedida uma forma de isenção do pagamento destas taxas, tendo em conta a reduzida atividade não só da própria fila harmónica, como também de praticamente todas as formas de receitas que habitualmente têm, e lembram que quase todos os custos de funcionamento se mantêm. Boa noite. Juntamos-se aqui hoje para mostrar a nossa indignação e um protesto por causa da questão dos direitos de autor. Todas as vezes que as filas harmónicas têm que fazer um espetáculo, têm que pagar os direitos de autor. Em tempos de pandemia, acho que havia a haver um abnece, não sempre, mas enquanto durar a pandemia, relaxarem nessa questão das licenças de direitos de autor que teremos que pagar para fazer um concerto nas filas harmónicas, que acho que as filas harmónicas não têm dinheiro para isso. Há muitas dificuldades, os bares não abrem, outros estão alugados, outros abrem e fazem 7, 8 euros por noite, e acho que isso, todas as vezes que se quer fazer um espetáculo, ter que pagar em 75 euros com a licença de direitos de autor, acho que deveria haver um abnece. Portanto, juntamos aqui hoje oito filas harmónicas do Conselho da Praia, e daqui desse grupo vai sair um grupo de trabalho para a gente continuar com outras reuniões e debater outros temas.